Minha ilusão Os doces beijos malhados E as palavras ditas em vão A ilusão Foi só por ilusão Foi a pessoa A quem quis entregar meu coração Teus olhos têm o brilho da paixão Os teus lábios sempre têm sabor de mel Teus cabelos brilham soltos pelo ar Sob o esplendor e a beleza deste céu Teu jeito delicado de dizer Tuas palavras que me tocam o coração Bobagem não é hora de sonhar Foram apenas momentos de ilusão Mas sonhar é bem melhor do que viver Mãe a solidão Teus olhos têm o brilho da paixão Os teus lábios sempre têm sabor de mel Meus cabelos brilham soltos pelo ar Sob o esplendor e a beleza deste céu Meu jeito delicado de ser Meu jeito delicado de dizer Tuas palavras que me tocam o coração Bobagem não é hora de sonhar Foram apenas momentos de ilusão Mas sonhar é bem melhor do que viver Fim a qual parece Que é o maldo que viver Mas é mais normal do que viver É maior do que viver Ou seja, sempre que alguém